Oi gente, oi mãe, pai e todo mundo. A gente tá indo lá pra cidade com eu e o Guga, é a primeira vez na vida que eu tô sem o Marquinhos, primeira vez, eu tô muito feliz, assim, vocês entendem, né? Então, a gente tá indo, a gente tá pegando a primeira vez de metrô na Austrália com o Guga aqui e a gente vai passar o dia lá, vou levar o Guga a um monte de lugar, vamos ver se ele gosta, vamos pra Opera House, vou fazer umas mini filmagens e a gente mostra pra vocês. Oi gente, acabamos de chegar aqui, aqui é a Townhouse Station, bem no centro de Sydney, essa eu vou cortando aqui, eles estão em construção, é a George Street, mãe, você já veio aqui, você lembra? Ali, aquele prédio lá, Guga, com a ponta verde, é o Queen Victoria Building. É um dos mais antigos prédios que tem aqui em Sydney. Vamos roletar! É bom mesmo! É bem gostoso! Eu faço assim, ó, misturo tudo... E a gente vai agora pegar o Ferry Boat, vai lá no Opera House, vai lá pro outro lado da cidade, Manly Beach. Olha onde é que a gente tá, gente. A gente tá pegando aqui o Ferry Boat pra ir lá pra Manly Beach. A gente vai ter toda essa visão aqui do Opera House, da Abel Bridge, os mais conhecidos passeios que tem aqui em Sydney. Vamos embora, gente! Gente! A gente tá aqui do lado de fora, que hoje o clima tá bom, apesar de estar um pouquinho frio e não tá ventando, então tá bem bacana. A gaivota fica tirando onda aqui. Valeu gente, um beijo, muita saudade. Estamos esperando vocês aqui, hein? Tchau, tchau.